Star Wars, o despertar da força, está chegando aos cinemas em menos de três meses. Mas como é que você vai se preparar para assistir um filme que depende de você lembrar de seis outros? Esse vídeo é um vídeo de spoilers, é um vídeo completamente a respeito da história dos episódios. Portanto, se isso vai te incomodar, não assista. O Cabeia Literária vive falando sobre coisas que não são exatamente livros, mas que tem a ver com livros como, por exemplo, filmes que são baseados neles. De toda forma, apesar do universo Star Wars ter surgido cinematograficamente direto, o universo expandido é cheio de novelizações, livros que são baseados no universo como um todo, quadrinhos e um monte de outras mídias. Por isso eu acho que tem tudo a ver a gente falar um pouquinho sobre isso. E a proposta do vídeo é contar sobre os seis episódios anteriores, numa espécie de breve resumo de tudo o que você precisa saber sobre cada episódio para poder estar preparado para o novo filme. Há uma pequena complicação porque os filmes foram gravados numa ordem que não é exatamente a cronológica dos acontecimentos. Eles foram gravados na ordem 4, 5, 6 e depois 1, 2 e 3. Lá no meu canal eu falei um pouquinho sobre uma proposta de ordem de assistir que inclusive otimiza a experiência e vale a pena dar uma verificada. Mas eu vou falar nesse vídeo na ordem cronológica dos acontecimentos, ou seja, vou começar no episódio 1 e vou até o episódio 6. Em Star Wars, a ameaça fantasma, há uma ameaça pairando no universo que é o retorno do Sith. Os Jedi são uma força consolidada de proteção, a república é uma força organizada que protege a civilização, mas há no horizonte, mesmo entre os mestres Jedi mais poderosos como Yoda e Mace Windu, há uma sensação de que a força tem diminuído o seu poder, de que os Jedi já não sabem controlá-la como antigamente. Ao mesmo tempo, fala-se sobre uma profecia de que alguém nasceria e que equilibraria a força. Em meio a esse clima fantasmagórico, há toda uma trama política que começa quando o planeta Nabu é ameaçado pela Federação do Comércio. E os Jedi são chamados a intervir para ajudar esse conflito a acabar. Acontece que esses conflitos não acabam, e a gente aos poucos vai percebendo que há uma força política também por trás desses ataques que tem intenção justamente de deflagrar uma guerra contra a Federação de Comércio. Parece que as guerras estelares, os Star Wars, vão exatamente começar por aí. E elas não começam na batalha, mas elas começam num universo de política. É muito por isso que muita gente acha o episódio 1 muito chato, muito estranho, muito difícil de acompanhar, porque apesar da história do Anakin Skywalker, o nosso pequenino que vai vir a se tornar o Darth Vader, tem muitas outras coisas políticas que precisam ser colocadas ali no episódio, e que acabam tornando a narrativa um pouco lenta e demorada mesmo. De batalha nas estrelas, tem muito pouco nesse Star Wars Ameaça Fantasma. No episódio 2, O Ataque dos Clones, a trama se intensifica. Por um lado, você tem um Anakin Skywalker, que agora é mais jovem e tem muito poder, e que apesar de ser um jovem padawan muito talentoso, também é muito desafiador das ordens do seu mestre, porque ele também é bajulado por um tal de senador Palpatine. Esse cara, lá no episódio 1, é alguém que conseguiu transformar as coisas de maneira que ele ganhasse cada vez mais poder no Senado. E através disso, ele vai também bajulando Anakin Skywalker pra transformar ele numa espécie de pupilo controlável. Anakin Skywalker jovem também se reencontra com Amidala e se apaixona. Padme Amidala o tinha conhecido como criancinha, mas agora, como jovem, os dois começam a ter uma chama de amor nascendo entre eles. Ao mesmo tempo em que essa trama política e romântica está acontecendo, descobre-se que alguém, há muitos anos, tinha organizado e pedido um exército de clones para ser usado pelos Jedi. É interessante porque você começa a ver cada vez mais a decadência da força, a decadência do controle da força pelos Jedi. Porque, afinal de contas, tudo aquilo está acontecendo debaixo dos narizes de todos eles e eles são incapazes de perceber. A profecia dos Jedi continua sendo idealizada e eles continuam acreditando que Anakin é o cara que vai trazer o equilíbrio para a força. Até que no final desse episódio, a guerra é deflagrada entre os clones juntamente com os Jedi e os ciborgues, os droides, que são controlados pela Federação de Comércio lá do episódio 1. No episódio 3, todas essas tramas se desdobram e você descobre efetivamente que quem é o grande inimigo era o senador Palpatine, que é um Sith disfarçado. É nesse episódio que, usando o medo de Anakin Skywalker de perder o controle sobre a própria vida e sobre a vida de quem ele ama, o senador Palpatine transforma ele numa criatura vil e que vai se tornar o vilão dos próximos filmes e que todos nós aprendemos a temer e odiar Darth Vader. É interessante perceber que Anakin Skywalker começa como um grande idealista. Ele era um garotinho que queria salvar todo mundo, que queria ajudar as pessoas e ele acha que às vezes o melhor jeito de ajudar as pessoas é ter controle sobre elas. O episódio 4, Uma Nova Esperança, que é de 79, na verdade conta a história de um outro garoto. Luke Skywalker é um menino que tá lá, perdido, que queria fazer algo diferente da sua vida e que de repente compra dois androides e um deles vem com uma mensagem secreta que diz Ajude-nos Obi-Wan Kenobi, você é nossa última esperança. E é a partir daí que ele vai começar a sua jornada heróica em torno de se tornar, talvez ele sim, o cara que vai equilibrar o jogo da força. No episódio 4 eles descobrem os planos secretos para a Estrela da Morte, que é uma grande estação espacial capaz de destruir planetas com um único raio. E aí os rebeldes, que são as pessoas que estão tentando lutar contra o Império que foi estabelecido quando lá o Darth Vader surgiu junto com o Imperador, que ganhou poderes ilimitados, eles formaram o Império, então deixou de ser a República, onde tudo era decidido politicamente com um pouco mais de tranquilidade, passou a ser um Império. E aí eles descobrem os planos e os rebeldes vão lá e destroem a Estrela da Morte. Tudo acaba bem, mas em O Império Contra-Ataca, O Império Contra-Ataca. Nesse episódio o que vai acontecer é que descobre-se que eles estão construindo uma nova Estrela da Morte, ainda maior e ainda mais mortal, e eles precisam descobrir uma maneira de destruí-la, de acabar com isso. Ao mesmo tempo que alguns dos aliados são capturados, o Luke tem que ir começar o seu treinamento como Jedi com Yoda. Mas ele interrompe o seu treinamento porque ele não consegue deixar de se importar com as pessoas. E essa é uma característica forte na família Skywalker. Ele volta e acaba descobrindo um dos maiores segredos do universo cinematográfico, que todo mundo já sabe. Que é quando o Darth Vader diz, Luke, eu sou o seu pai. E ele diz, não, não posso acreditar nisso. Mas essa é uma das grandes revelações, porque ele diz, ora, se eu tenho em mim o sangue desse cara, que é o grande mal do universo, como é que eu vou ser um Jedi? E é a partir desse conflito que vai acontecer o filme 6, O Retorno de Jedi. Em O Retorno de Jedi, todo mundo é resgatado e o Luke volta lá pra fazer o seu treinamento de Jedi com Yoda. Ele se torna então o último dos Jedi e decide ir até essa nova estação de batalha que está sendo construída pra poder destruí-la. Afinal, é isso que vai garantir a paz no universo novamente. Ao chegar lá, ele tem que enfrentar o seu nêmesis, Darth Vader, o seu próprio pai. E, diante do Imperador, os dois começam a batalhar. E o Imperador começa a incentivar Luke Skywalker a usar o seu ódio, a sua raiva e tudo aquilo que ele veio acumulando. Porque o Darth Vader machucou seus amigos e atrapalhou seus planos e está destruindo o universo. E o Imperador começa a tentar usar isso pra manipulá-lo, mas ele se recusa a usar a maldade. E, por causa disso, o Imperador também fica revoltado. E acaba acontecendo uma guerra muito louca entre o Imperador e o próprio Darth Vader, que resolve defender o seu filho e termina, então, regenerado. É nesse clima, com o Luke Skywalker restabelecendo a ordem dos Jedi, com o Darth Vader sendo transformado numa pessoa boa novamente, e todo mundo conseguindo destruir essa estação espacial que ameaçava a todos, que termina o episódio 6. Aparentemente, tudo estaria resolvido a partir daqui. Mas no episódio 7, o despertar da força, algo novo paira no ar. Você já assistiu os trailers? Já viu como é que as coisas estão acontecendo? Já tá curioso sobre o que vai acontecer nos próximos episódios? Comenta aqui embaixo. Vamos discutindo até o surgimento do filme, pra gente poder construir uma base de conhecimento pra chegar no cinema e assistir e entender tudo o que tá acontecendo nesse filme. Lá no meu canal pessoal, eu falei também um pouquinho sobre isso e discutir sobre uma ordem sugerida nos fóruns de Star Wars de internet que propõe que você não assista os filmes exatamente na ordem cronológica 1, 2, 3, 4, 5, 6 e nem na ordem em que eles foram lançados 4, 5, 6, 1, 2 e 3. Dá uma olhada lá e você vai descobrir. A gente fez a experiência e foi muito bacana. Não se esqueça de dar joinha se você gostou no vídeo, inscrever-se no canal pra mais vídeos sobre literatura, livros e coisas que se relacionam a esse universo aqui no Cabine Literária.